Vamos, sorteiozinho naquele Jeitovski de depósito lá no CSGONETE, usando, é claro, o cupom SORTE, o melhor que tem, velho. O grandissíssimo vencedor. Oi? Aleph FPS. Ganhou agora, primeiro sorteio que ele ganha. O Aleph me segue há bastante tempo, viu? Desde 2018. Vou mudar a foto da Steam dele, que tá com a foto da concorrência. Vou colocar aquela fotinho bem bonita. Cuidado pra não se apaixonar. Eu vou depositar aqui na conta do Aleph a bagatela de 50 dólares, correto? Certo. Usando o cupom SORTE, no mês de janeiro, lá no CSGONETE, você participou dos sorteios de 7 facas Doppler mais 7 luvas azuis, valor aproximado 43 mil reais. Então, corre pro CSGONETE. Vocês acham que ganham do Aleph, ou do Aleph, não sei como é que fala, no X1? Quem entrar, entrou. Já entraram. Já entraram, nem adianta tentar. Klaus. Vou depositar aqui pro Klaus também, ó. Ué, não ia ser sorteio? Aí que tá, não é? Pega no culo do gato quem tá prestando atenção. Foi! Mano, algum dos dois vai sair trajadão. Algum dos dois vai sair trajadão disso daqui. O Klaus saiu com 300, o quê? Puta, que paróvis, mano. Foi batalha. A gente depositou 50 dólares pra cada. Fizemos a batalha entre os dois. O Aleph ganhou a batalha. O Aleph, não. O Klaus, o Aleph, mamou. O Aleph mamou. Na batalha é assim, um mama, o outro ganha. Só que eu não esperava que essa batalha ia ser tão insana assim. Começou a batalha, uma faca pra cada. Então, mano, a gente vai começar a pegar as skins aqui, tá ligado? URL de troca inválido. Deixa eu colocar a trade URL dele certinho. Vamos dar uma olhada no inventário dele também, só pra ter uma visão. Ele não tem skin nenhuma, Klaus. Ele não tem skin nenhuma. A Classic não está disponível. Tem como a gente pegar outras coisas. Deixa eu ver essa Shadow. A Shadow está disponível. Então, a Shadow vai vir, tá? Eu vou garantir essa faca pra tu, porque é melhor do que tentar aprimoramento ou algo do tipo. Essa Shadow com essa luva vai ficar o estouro, tá? Chat, vocês concordam na Cool Mind pra combinar com a Bright Water que a gente ganhou pra ele? Sim, 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 Cool Mind. E aqui, mano, tem como a gente pegar outra faca Bright Water que vai combinar também com a luva dele, saca? Tem outras opções, porque a Bright Water que tem aqui é uma Falcon. Tem aqui a mesma Falcon, só que Casey Hardened, que pode vir azul, que também vai combinar com a Cool Mind. Pega a AK Casey Hardened. Ah, mano, eu quero pegar a faca, tá ligado? Titulo zaço do vídeo, né, mano? Mano, eu vou nessa Falcon Casey Hardened, de malucão, velho. Mano, só pra vocês pegarem a visão. A luva, que a gente ganhou pra ele, vale R$ 1.300,00. R$ 1.300,00 a luva. Só aqui deu R$ 250,00. Só aqui a gente depositou R$ 50,00. Aqui a Shadow veio testada em campo, R$ 500,00. Então aqui a gente já tem R$ 1.300,00 mais R$ 450,00. R$ 1.750,00 já. E ainda tem essa daqui que acabou de chegar. Falcon Casey Hardened, que vale a bagatela de R$ 648,00. Sendo assim, um profite final de R$ 2.400,00. E ainda tem R$ 10,00 aqui, velho. Dá pra gente tentar umas outras skinsinhas pra ele, saca? Porra, só pra concluir o inventário dele mesmo, saca? Mano, depois desse profite insano que ele teve, eu não sei nem se vem mais coisa, velho. Porra, ele já lucrou demais, né, mano? Tá. Mano, eu vou chapuletar aqui nos 32% aqui, ó. Nesse jeitão aqui, ó. Pronto. Eu queria ganhar a Alpe Ateres pra ele mesmo. Peguei a Alpe Ateres pra ele. Agora a gente vem aqui no AK-47. É... É só com a Bruna, minha Raul, mano. Ó, chegou a Alpe aqui também, só pra concretizar o profite. E vamos dar uma olhada em todas as skins que a gente ganhou aqui na conta dele, clã. A luvinha dele, veio veterana de guerra. Mas, de qualquer forma, é uma luva bonita. Ela veio com float até bem desgastado. Outro 031. Mano, essa shadow é bonita, hein? Vai combinar legal com a luvinha dele. Caralho, veio com uns adesivos legais, inclusive da Imperial aqui no meio, mano. Wow. Caralho, essa faca tá dourada pra porra, irmão. Mano, que foda. Mano, peraí. Eu vou dar uma olhada nessa faquinha dele lá dentro do jogo. Essa merece. Bom, vamos ver a faquinha dele agora. Cara, ó, mano, que faquinha good, hein, clã? Cadê o sol? Cadê o sol aqui no backside? Ó, o playside bateu o sol aqui, ó. Agora eu queria ver o sol. Ó, aqui o sol do backside, mano. Que faquinha interessante, velho. Então, guys, essa daqui é a faquinha que a gente pegou pra ele. Junto com mais todas essas daqui. Sensacional. CSGO.net, cupom sort, link tá na descrição. Pra quem não me conhece, eu sou o Adriano e sou editor do Saulo já há mais de 3 anos. E se você gostou desse vídeo aqui, corre lá atrás no último vídeo e vai lá ver porque ele é o rei do profite. Vou deixar um trecho aqui, mas vai conferir lá o vídeo completo que você não vai se arrepender. Então, vamos ver o inventário dele pra ver se ele tem alguma coisa. Ele tem 3 mil horas de CS. Caralho, 3 mil horas de CS não tem. Não tem faca e tem algumas skins. Tem uma Alp Start Track aqui, veterana de guerra, velho. Vamos tentar uma faquinha pro mate, mano. Humilde. Uma faquinha pro mate aqui, velho. Então, eu vou aqui, ó, numa shadowzinha Boreal Forest. Boreal Forest? Começar aqui, ó, com 2.25%. A primeira deu merda. Segunda? Deu merda. Cera? Deu merda. Agora a gente vai chapuletar aqui, ó. 25% irmão. Deu merda. Mais 25%. É sua, meu queridão. Vamos, vamos tentar pegar uma faquinha pra ele, que ele não tem faca. Mano, a porra vai vir bloodinha, meu irmão. E eu tô falando na moralzinha mesmo. 1%. Mano, eu vou esquipar mais uma na malucagem. Uma malucagem aqui, tá? Esquipei mais uma. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto